Você é gorda, não trabalha, não é nada. Parece que as palavras ofensivas doeram mais do que as agressões físicas sofridas por esta mulher que não pode ser identificada. Foram cerca de 10 anos de convivência difícil com o ex-companheiro, com quem tem filhos que também eram afetados pelo clima tenso em casa. Hoje, vivendo em um abrigo, ela conta que tudo começou com pequenas ofensas, passando por empurrões, puxões de cabelo, destruição de objetos pessoais, até uma paulada na região das costelas. As pequenas ofensas, a gente não se dá conta de que é agressão. Na verdade, a gente acha que não. O agressor vira e sempre fala, é da boca para fora. Aí começam os pequenos xingamentos, os pequenos empurrões, puxões de cabelo, e você continua acreditando que aquilo não, é só momento. Ah, os dois se alterou, então começou aquilo tudo. E com o tempo, tudo vai aumentando. Gradualmente, sempre aumenta. Aí começam os tapas maiores, as ofensas piores e os roxos. Começa com pequenos roxos, de repente, quando você se olha, você não consegue nem cobrir com maquiagem o seu rosto. Até tomar a decisão de ir para um abrigo, como está determinado na Lei Maria da Penha, a dona de casa chegou a fazer boletins de ocorrência, tentar a reconciliação com o pai dos filhos, ir para a casa de parentes, enfrentar traições. A gente faz boletim de ocorrência. Aí eles ganham força, porque eles veem, não, ela foi lá, ela fez o boletim, e ela não fez mais nada, ela voltou. Então eles começam a se sentir que eles podem, e cada vez mais, cada vez te bater mais, porque sabe que você não vai reagir. O companheiro foi preso em flagrante duas vezes, mas hoje está solto. Por causa das ameaças de vingança, há quase um mês, ela e os filhos foram encaminhados pela Delegacia de Defesa da Mulher para uma casa mantida pela Prefeitura em endereço sigiloso. Quando eu cheguei no abrigo, eu estava com a mente totalmente perturbada, eu me sentia horrível, por conta de tanto ouvir do meu agressor, o quão mal eu era de aparência, de quão eu não tinha qualidade. Eu estou no abrigo há poucos dias, vamos dizer assim, mas eu me sinto linda e maravilhosa, eu me sinto capaz. De acordo com a ONU, uma em cada três mulheres no mundo é vítima de violência física ou sexual praticada por um companheiro. Em Jundiaí, a Delegacia de Defesa da Mulher registrou 1.080 boletins de ocorrência de janeiro a julho deste ano. A maioria é de violência doméstica. Segundo a delegada titular da DDM, hoje as pessoas estão cientes de que existe a Lei Maria da Penha, mas nem todo mundo conhece exatamente os benefícios dessa legislação. A delegada esclarece que antes era comum o agressor ser punido com o pagamento de uma cesta básica, medida que ficou no passado. Antes dessa lei, esses casos de agressões, de contravenções penais, eram tratados como um crime de menor potencial ofensivo e sendo encaminhado para o GCRIM. E lá, quando condenado, o agressor muitas vezes era condenado a pagar uma cesta básica. Ele voltava para casa e as agressões continuavam e ele achava que aquilo era muito barato. Com a Lei Maria da Penha, não. Foi acrescentado o parágrafo 9, no artigo 129 do Código Penal, e a pena para esses casos de violência doméstica passou a ser de até 3 anos e com isso é possível atuar em flagrante o agressor. Outra mudança importante que a delegada destaca são as medidas protetivas de urgência. Ela trouxe algumas medidas protetivas de urgência para a mulher, contra o agressor, na verdade. Então, uma delas, contra o agressor, seria o afastamento dele do lar, que é o que mais a gente utiliza em Jundiaí, o afastamento do agressor do lar e também a proibição do agressor de contactar com a vítima os seus familiares. A delegada da mulher lembra que cabe prisão preventiva quando as medidas protetivas não são cumpridas. E reforça que um último recurso para afastar o agressor da vítima é a casa-abrigo, desde que a mulher não tenha um outro lugar para ficar em segurança. Nessa casa-abrigo, ela conta com atendimento de assistente social, atendimento psicológico e também encaminhamento para a defensoria pública, se o caso, para que sejam adotadas as medidas na área civil, como separação de corpos, etc. Guarda de filhos. O abrigo não te tira a liberdade, ele te devolve a tua dignidade, devolve a liberdade que você perdeu depois de tantos anos de agressão. Então eu digo para todas, vão para o abrigo, porque lá você se levanta e sai dessa situação.